Beleza galera, aqui é o Clive trazendo uma nova série aqui de pokémon, pokémon 1 brownie, vamos começar Olha esses dialogozinho aqui desse professor, mesma coisa dos jogos da franquia O nosso personagem, tem aqui o nome Não se esqueçam de acompanhar a minha série de pokémon firehead Vai estar aí na descrição Pronto Ah, o Rupa saiu de seu anel O que a gente está fazendo Entramos no anel dele Pokébola Potion Tem outra ali, não sei se dá pra entrar Não, que tem dentro do card key O cara da equipe Rocket O carinha aqui Pega essa pokébola que tem aqui O som do jogo é tipo meio travando Olha esse cara Tá trancado aqui O nome dele Hoje é aleatório Parece que ele vai ser nosso rival Ele vai andando atrás de nós Vou vir aqui Olha pra cá Um grunt da equipe Rocket Um dele parece que é esse o nome nosso rival Ficou É isso mesmo Onde ele será conseguindo nosso inicial Onde ele será conseguindo nosso inicial Parece que é aqui Ah, ele estava preso dentro de uma jaula Esses pokémons Ah, que é pra nós escolhermos nosso pokémon O Ghibler Pokémon tipo dragão O Beldum Pokémon tipo metal e psíquico Larvitar Pokémon tipo Acho que é solo e rocha ele Escolher ele Não vou dar nome a ele Pokémon semi-lendários Parece que vamos ter que batalhar com ele agora Ah não Não foi ele que batalhou Não foi eu Aqui é o quartel da equipe Rocket Será que vamos ter que batalharmos agora? Escolhi o Larvitar Mas ele vai evoluir em um nível muito alto Para o Tyranitar Todos na verdade evoluem em nível alto Acho que sumiu De uma vez O professor está aí Agora iremos lutar com nosso rival O jogo dá umas travadinhas Vamos derrotar Já temos nosso rival Levando aqui nessa cidadezinha aqui Cidade não O vilarejo Aqui é a casa do ex Tem que usar o cut Aqui é a nossa casa O jogo é realmente Os gráficos são bem feitos Supercubo Supercubo No Sgigabe 42 itens O som do jogo é besta Segui por essa rota O som do jogo é besta O som do jogo é besta Vamos fugir Tem que subir aqui O spill Ja, vou embarcar Pubribor aqui I see you Um velho burdo. Se tem que derrotá-lo. Ah, não sabia que ele tinha um Oranberry. Vai lá evitar a derrota ele. Dá um crítico. Derrotemos Cideli Burdo e o Pamus. Vanillite. Deixemos a vida do nosso Lafitar. Ah, isso aqui é um cubo. Fala com esse velhinho. Ah, uma estátua do Articuno. Falou, galera. Vou ficando com o vídeo por aqui. Não esqueça de deixar seu like e inscrever-se no canal. Falou. Tchau. Tchau, tchau.